MÚSICA MÚSICA Suellen era uma jovem estudante de história e apaixonada por antiguidades. Sua mãe costumava comparar seu quarto ao museu devido a todas as coisas ali acumuladas. A semana na faculdade fora de muitas provas e entregas de trabalhos. Seus amigos, para esparecer um pouco, combinaram uma viagem e ela aceitou. Então, o grupo de seis pessoas partiu em um carro tipo van. Poucas horas depois, chegaram ao destino. Na manhã seguinte, acordaram bem cedo para conhecer cada pedacinho daquele lugar, já que o chalé tinha sido alugado apenas para um final de semana. Su, tem um brechó aqui perto, disse uma de suas amigas. Vamos até lá? As meninas se divertiram muito no brechó. Mexeram em tudo. Provaram roupas e tiraram diversas fotos. As amigas compraram vários objetos, mas Suelen não encontrou nada que lhe agradasse. Antes de saírem, entretanto, a jovem começou a vasculhar uma das caixas de papelão que estava em cima de uma mesa. As caixas estavam cheias de mercadoria recém-chegadas que não tinham sido colocadas ainda. Finalmente, Suelen encontrou algo. Um espelho. Ele é do século XV e ainda está em perfeitas condições. Veio da França. Repare na moldura, como é delicada. Até parece um espelho mágico, não é mesmo? Disse o vendedor. Sim, parecia mágico. E Suelen o comprou. O tal espelho exibia facinho sobre Suelen. A princípio, o deixava em seu quarto. Depois, passou a levá-lo consigo para qualquer lugar que fosse. Ver sua imagem refletida nele, tornou-se uma obsessão. Suelen já não tinha mais o mesmo desempenho nos estudos. Não se alimentava direito, não via mais os amigos e já não falava com ninguém. Quando conseguia dormir, era assaltada por pesadelos horrendos. A essa altura, Suelen não saía mais do quarto. Ficava o tempo todo trancada, admirando o tal espelho. Passou a se descuidar-se, parou de tomar banho e nem os cabelos penteava mais. Ninguém sabia, mas seu reflexo no espelho falava com ela. Contava-lhe histórias sobre reis, rainhas, bailes imperiais e amores proibidos. O espelho a convidava para viver todo aquele esplendor. Fazer parte de um mundo clássico, um mundo que não existia mais. E seduzida, Suelen disse sim ao espelho, perdendo o ar para respirar. Quando finalmente os bombeiros conseguiram arrombar a porta do quarto da moça, encontraram-na morta. Sua face apresentava semblante de pânico e seus olhos estavam arregalados. A autópsia declarou a causa da morte como inconclusiva. O médico disse que era possível que Suelen sofresse de algum transtorno psicológico. Porém, a culpa por não ter percebido nada de errado no comportamento da filha era deveras devastadora para aquela mãe. Algum tempo depois, era hora de se desfazer das coisas de Suelen. A mulher, ainda abalada, segurava duas caixas de papelão ao entrar no quarto da filha. Quando Suelen, de dentro do espelho, viu sua mãe, gritou e gritou, tentando chamar a sua atenção. Mas não obteve sucesso. A mãe da estudante, com lágrimas nos olhos, começou a guardar as coisas de sua filha nas caixas e o espelho foi junto. Dentro do espelho, havia um mundo paralelo, onde as pessoas viviam infinitamente as experiências de tudo o que considerava belo. Suelen, agora era uma alma cansada de viver um sonho. De repente, o salão real ficou iluminado e um homem alto, elegantemente vestido, tirou a jovem para dançar. Suelen estava vestida como uma mulher pertencente à alta sociedade veteriana. E estava linda com aquela expressão de desespero no rosto, além das lágrimas que saltavam de seus olhos. A orquestra tocava e Suelen rodopiava com os pés sangrando. Ela implorava por ajuda, mas ninguém lhe ouvia. Nunca lhe ouviriam e a valsa macabra se seguia dentro do espelho que transformava sonhos em pesadelos. — Este espelho está em ótimo estado de conservação. — Ele pertencia à princesa Diana, sabia? — Dizia a vendedora daquele bazar. — Era o espelho de uma princesa? — Perguntou a garotinha. A vendedora respondeu apenas com um sorriso. — Papai, eu quero. Por favor, compra. Implorava a garotinha, que sonhava em ser uma princesa dos contos de fadas. E aquele pobre e apaixonado pai, sem saber o mal que estava por vir, comprou o espelho. Boa noite. E se você chegou até o final deste vídeo, inscreva-se, ative o sino de notificação e deixe aquele like para estar fortalecendo o canal. Beleza? — Obrigada. — Obrigada. — Obrigada. — Obrigada.